Se eu te falasse que alguém que hoje está desempregado, alguém que está meio perdido na vida, se tornaria um programador de sucesso, sem faculdade. Bem, vamos ver a história do Daniel, como que ele conseguiu dar uma guinada na vida dele com a programação e vamos entender como que o Daredevil ajudou ele nisso. Não vai falar que eu chorei, eu sou muito emotivo. E antes da programação eu não tinha o objetivo, assim, trabalhar e era isso. Eu trabalhava como auxiliar administrativo, numa empresa familiar, tinha pouco crescimento e tal. Era bem puxado, assim, era bem estressante, na verdade. Era bem estressante, corrido, tinha que viajar e tal. Então, o Rodolfo eu conheci pela família, né? Eu conheci a Larissa, a Larissa é a irmã da Aline, que é casado com o Rodolfo. E aí eu conheci ele, eu já estava trabalhando ali como auxiliar administrativo e tal. E, meu, eu vi o início da carreira dele, assim. Eu vi quando ele estava estudando e aí depois quando ele começou a pegar uns empregos ali mais da hora na programação. Daí eu vi quando ele começou dar aula e, cara, antes disso ele já me incentivava. Eu já falava, não, pô, vamos estudar programação. Programação é da hora, vamos lá, vamos estudar. Vamos aprender. Eu estudava em outra plataforma. Aí eu comecei a estudar e tal e, sei lá, desinimei, assim, sabe? Desinimei. Meio que não estava curtindo. Eu curtia, mas era mentalidade, sabe? Não era mentalidade certa para o momento ali. A programação era certa para o momento, mas eu não estava certo para a programação naquele momento. Tipo, não tinha aquela mentalidade. Daí, chegou janeiro ali, antes do lançamento do primeiro curso, da primeira turma, que era a Code Club ainda na época. Antes do primeiro lançamento ali, ele falou para mim, meu, a gente estava até lá na casa do nosso sogro, lá em Blumenau. Ele falou, cara, volta a estudar, eu vou, eu estou preparando aqui uns negócios muito da hora, volta a estudar, vai ter novidade e tal. Comece a estudar qualquer coisa, meu, depois a gente dá um jeito e aí foi o que eu comecei. Comecei com qualquer coisa, não assim qualquer coisa, não. Comecei na linha ali, HTML, CSS, Javascript e comecei a estudar e tal e aí ele lançou um e-book. Cara, eu devorei o e-book ali e um dia já tinha lido, falei para ele, porque muito eu já tinha visto o resultado dele. E aí veio a primeira turma ali do Code Club, nem segurei, já comprei, já era. A minha maior transformação foi mentalidade. Conhecimento técnico é, assim, é o que eu falo, às vezes conhecimento técnico tu vai encontrar em outros lugares que o conhecimento técnico às vezes é mais avançado. Só que a mentalidade de outros lugares, a mentalidade que tu tem no Dev Club é, cara, é uma virada de chave, tipo, absurda, assim, absurda. Tu entra ali, o primeiro módulo, desde o primeiro evento ali, que, meu, já vou acompanhando ele. Pô, desde a primeira turma, foi em 2019? 2020, não lembro. Mas desde a primeira turma que tu vai acompanhando a evolução, cara, e tu pega desde a primeira vez que ele lançou o curso, na primeira plataforma. E como tá hoje, no investimento que tá hoje, meu, se isso não te motiva a transformar a tua mentalidade, cara. Sei lá, e pra mim, assim, a grande sacada, acho que, do curso dele é o primeiro módulo. Primeiro módulo ali, que não é programação, que o bicho pega e, tipo, bota, assim, no colo, assim, e fala, vem cá, senta aqui, vamos lá, vou te carregar aqui. Antes de tu programar, tira da tua cabeça, que é só a programação, vamos lá. Primeiro tu faz isso, 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 coloca na tua cabeça isso, 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 meta, constância, mano, é isso daí, é a mentalidade. Antes da parte técnica, é a mentalidade. Cara, eu digo que, assim, a mentalidade é muito mais o diferencial do que o técnico, porque o técnico tem muito concorrente. Tem muita, e tem, tipo, plataforma que dá pra dizer que é maior que o Rodolfo, tem plataforma que ensina o técnico que é maior. Mas a mentalidade, mano, não tem comparação. O cara entra com a parte técnica, vai te suprir totalmente, vai te suprir muito pra te colocar no mercado de trabalho, mas tu vai chegar ali num ponto avançado do curso que tu vai perceber que, meu, o que te fez chegar ali não é a parte técnica, e sim a mentalidade que ele te preparou lá no início, assim. E, meu, eu acho isso muito assertivo, porque poderia estar em qualquer lugar do curso, sabe? Ele poderia vir com o primeiro conhecimento básico ali de HTML, CSS, JavaScript, porque pra tu tentar se posicionar no mercado de trabalho, porque tu vai perder um tempo não, né? Tu vai gastar um tempo com uma coisa que, de primeiro momento, tu vai achar que não é o necessário pra ti. Então, essa parada da mentalidade podia estar, tipo, um pouquinho mais depois, só que não. É muito assertivo que é a primeira coisa, cara. A primeira coisa que você faz, e ele ainda destaca. Pô, faz esse módulo da mentalidade e depois tu vai fazendo outras coisas. Mano, não tem outra plataforma. Se tiver outra plataforma, tá copiando. Papo reto. Cara, o que eu diria pra quem tá querendo entrar na programação, ter a mente muito aberta. Ter a mente muito aberta e ter humildade de que por mais que a área que tu tá vindo, tu tenha algum conhecimento, tem que sentar ali, a bunda na cadeira e estudar e ter a mente aberta pra absorver tudo que tem ali no curso. Absorver tudo, porque às vezes você pode vir com uma mentalidade muito fechada de que, meu, eu quero técnico, eu quero código, 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 eu quero ficar nessa e não é esse o negócio. Tem a comunidade, tem o primeiro módulo ali que vai te transformar a tua mente. Então, antes de tu vir querendo aprender o técnico, tu vem querendo mudar a tua cabeça, mudar a tua forma de ver e não dar bola pro que os outros vão falar. Porque quem não tá, não é pirâmide o Guaguru, mas quem não tá vivendo, não tá ali vivendo, a comunidade não tá vivendo o que que tá oferecendo, não vai conseguir entender. Só vai entender quando eu estiver lá na hora e tal. Quando eu estiver feito o primeiro módulo, quando eu estiver vendo o que que é tudo que tá te oferecendo. Aí você vai conseguir saber o que que, o porquê que tu tem que tá ali. Eu acho que eu tive essa sacada muito depois, assim, na verdade. Eu acho que eu errei bastante ainda dentro do próprio Dev Club, eu errei bastante. Eu tive essa sacada depois, assim, do que que eu tinha que fazer e que caminho eu tinha que seguir. Se a pessoa tá em dúvida no que escolher, eu iria no Dev Club pelo diferencial que o Rodolfo vai te pegar no colo ali e vai te carregar. Você não é um número pro Rodolfo. Tu não é só mais um que tá crescendo a conta bancária dele. Ele vai fazer ali a chamadinha no Zoom com todo mundo, vai te carregar no colo e vai falar vem cá, vem no fim, vamos lá, vamos subir. O maior aprendizado que eu tirei hoje aqui é não desistir. Todos eles falaram ali, meu, não teve um que não falou, que não teve um erro, que não caiu uma vez, que deu com a cara no muro, que ficou murrando pedra ali. E todos eles estão ali porque não desistiram. Eu acho que o maior aprendizado diretamente e indiretamente com o evento de passe é que, mano, você tem que ser resiliente, suportar, desistir, que você chega lá. E eu não sei se isso faz parte da pergunta ou não, mas isso eu tiro muito pra mim, cara. Porque esse fim do ano eu machuquei meu pé e... Não vai falar que eu chorei, eu sou muito emotivo, mano. Aí o Guilherme entrou no Macau comigo e tipo, eu tava com o pé estourado, né. Tinha acabado de fazer cirurgia e tal, tava... Não podia mais trabalhar a CLT até passar e tal. E, cara, a gente fez o Macau muito da hora, assim. O Rodolfo também sempre deu o apoio e tal. E a minha noiva. E você vê que os malucos ali chegaram de tão... É da hora. Não desistiram. 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 Não desistiram.